Morango, manga, goiaba ou banana? É só escolher as frutas preferidas e pedir para entregar em casa ou na empresa. Pessoal, ao apostar na busca pela alimentação saudável e na comodidade, empresas de São Paulo investem no delivery para ganhar mercado. Bem, sempre de olho no universo do empreendedorismo, o empresário Rafael Rodrigues Colombo escolheu o delivery de frutas para abrir seu negócio. Depois de se formar, inclusive, em engenharia e direito e trabalhar no mundo corporativo, ter um emprego convencional. Bem, o empreendedor abriu a Fruteto em agosto com a atuação mais focada aqui na Zona Norte de São Paulo. Bem, Colombo viu uma startup de delivery de frutas em Brasília e resolveu adaptar a ideia para a capital paulista. A ideia inicial, inclusive, era trabalhar com cestas de frutas com determinadas funções, como detox e frutas para reduzir, por exemplo, o colesterol. Criadas, claro, essas cestas com a ajuda de uma nutricionista. Antes de iniciar os negócios, inclusive, Colombo chegou a fazer uma pesquisa com 300 pessoas. E olha que interessante, 87% delas responderam que sim, pediriam frutas por meio de delivery. E dessas pessoas, 60% mudariam os hábitos desde que tivessem a orientação de uma nutricionista. No entanto, as vendas das cestas não deram muito certo e duraram um mês. O negócio começou a chamar mais a atenção dos consumidores com os pedidos personalizados. Para começar o negócio, Colombo investiu R$ 5 mil, uma quantia relativamente pequena para iniciar um empreendimento. Até o final do ano, o foco é na divulgação do serviço, que também faz a entrega de frutas secas. A Fruteto exige um pedido mínimo de R$ 25 dos consumidores e cobra uma taxa de entrega de R$ 5, isso para a zona norte da capital. . .